Olá a todos e bem-vindos ao Dash Debate. Eu sou Rodrigo Digital e o objetivo desse programa é trazer para vocês as principais personalidades que estão envolvidas em blockchain e criptomoedas no Brasil e no mundo. Sempre conversa super inteligentes aqui no nosso canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, agora clicando no sininho e também no botão de se inscrever. Deixe seu comentário no vídeo com a opção de quais programas você gostaria de estar assistindo aqui. E é claro, também estamos presentes no Twitter, Facebook e no Instagram. Bem-vindos ao Dash Debate. É isso aí galera, bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital Debate. Estamos aqui hoje com os maiores nomes de, claro, autoridades de criptomoedas do Brasil e também do mundo. E vamos estar conversando hoje um pouquinho sobre o preço do Bitcoin, que o Bitcoin morreu pela milésima vez e afundou todos os mercados, levando as criptomoedas para baixo. Então eu vou apresentar aqui o pessoal, começando com o Charles do canal, 59 segundos. Temos também o Ezequiel, que é o escritor do Guia do Bitcoin. O Wilker do canal É Top Saber. Felipe Bitnada, do canal Bitnada. Samuel Braddock, do Play Negócios. Samuel Barbosa, desenvolvedor do Dash Digital. Bem-vindo a todos, tudo bem galera? Beleza. Vamos lá então. Vou começar a fazer as perguntinhas aqui para a gente começar a discutir, porque o pessoal está meio que em pânico, tentando saber o que está acontecendo, porque o Bitcoin morreu pela milésima vez. As criptomoedas, ele voltou do ecossistema para baixo de novo. E é claro, as criptomoedas, os altcoins, perderam em 20%, 25% ontem, que foi quarta-feira. Porém, os últimos seis meses que a gente está vendo isso acontecer, nós observamos que os criadores de conteúdos, os desenvolvedores, os projetos, são os seis meses que todo mundo mais trabalhou na vida. Está tudo isso falindo, está tudo isso indo para o buraco abaixo, porém a gente não para de trabalhar. Por que isso está acontecendo? Vamos começar com o Samuel Barbosa, o desenvolvedor da carteira de Android para a Dash, e ele que é o cara que mais trabalha aqui de todo mundo. Bom, Rodrigo, foi até engraçado você ter me chamado para essa conversa, falou aí que o preço estava caindo. Eu, na verdade, quase não presto atenção no preço. O único dia que eu olho o preço é o dia que eu tenho que vender parte do meu salário. E, assim, eu acredito tanto no projeto que essas flutuações de preço de dias ou de semanas é algo que, para mim, é do mercado, porque o mercado ainda é muito novo, tem pouco dinheiro ainda no mercado, quando você compara com outros mercados. Eu não entendo muito de finanças, mas se você comparar o volume de transação, de trading, de cripto, ainda é pequeno comparado a ouro, a bolsa, etc. Então, eu acho que qualquer pessoa com muito dinheiro na mão e uma agenda, talvez o cara que quer fazer um lucro de curto prazo, consegue derrubar, comprar baixo e esperar, comprar futuro, fazendo long, inverter a jogada e tirar um lucro aí, consegue manipular o mercado. Assim, não manipular, né? Porque, assim, ele só está usando as ferramentas disponíveis de trading para fazer a jogada dele. Então, eu acho que é natural do mercado que ainda é muito novo. É isso aí. Wilker, do canal É Top Saber, manda lá. Bom, eu acho que muita coisa mudou de 2017 para cá, no final de 2017 agora para 2018, pois nós estamos vendo essa queda, esse mercado, uma tendência de queda. Após os contratos de futuro, a gente não tem mais visto o Bitcoin ter uma alta exponencial. Por quê? Porque agora os grandes players podem apostar na queda e derrubar o preço. Com isso, ganhar nessa queda também. Não só ganhar na alta, assim como também ganhar na queda. E a gente tem cada vez, eu acredito, que a gente tem cada vez mais institucional operando o mercado. que a gente tem mais essa migração. E eu acredito também que o mercado de queda é um ótimo período para a gente trabalhar em projetos, de se desenvolver como pessoa, como investidor. E aproveitar esse momento aí para aprender coisas novas. Vamos lá, Charles, dos 59 segundos. Não minutos, hein? Segundos. Segundos. E, bom, eu concordo aí com o que o pessoal falou. E pegando o gancho com o que você disse no início, ano passado, principalmente em novembro e dezembro, a gente viu aquela hype louca. Quem estava no mercado viu, foi uma loucura. Todos os projetos subiam. Então, a pessoa lançava qualquer coisa. Ninguém queria nem saber se tinha entrega, se não tinha, se tinha roadmap, widespread. Comprava-se e explodia no dia seguinte. E agora não. Agora está todo mundo olhando o seguinte. Entrega alguma coisa? Existe um projeto? Tem rede? Não tem rede? Então, ano passado foi uma hype sem entrega. Esse ano está sendo uma entrega sem preço. E talvez ano que vem a gente faça esse encontro. Ano que vem, ou 2020, ou 2022, a gente tem esse encontro dos projetos entregando com o preço. linkando aí para não me alongar na questão de que todos os países em crise, como você teve na Venezuela, e a gente teve o exemplo do Irã agora, Turquia, Argentina, África do Sul, Zimbábue, estão partindo para a cripto. Então, mais ou menos essa linha que eu acho aí passando a palavra. Samuel Braddock, do Plenegócios. Então, cara, se a gente for parar para analisar, o mercado, o mundo inteiro está em queda. Estava dando uma olhada hoje na Bolsa da Europa, da Ásia. Cara, está tudo em queda. Então, isso reflete principalmente nos grandes players, os caras que têm dinheiro, que entendem como é que funciona o negócio. Porque esses caras que realmente investem pesado, com o mercado em crise, você pode ter certeza que isso vai refletir nas criptomoedas, por mais que é dois mundos totalmente paralelos. E eu acho que, como pegando o gancho aí da galera, eu acho que tem muita galera nova, muito jovem, muita gente afobada, que não tem paciência e tudo mais, para ver a volatilidade e não se desesperar. Então, normalmente, quando eu vejo uma volatilidade muito negativa, as pessoas tendem a seguir o fluxo, a começar a vender e tudo mais. E isso reflete diretamente no gráfico. E, na minha opinião, é o que está acontecendo com o Bitcoin. Só que, para mim, é muito bom quando o mercado cai, porque eu tenho a chance de comprar mais barato. Eu penso assim para qualquer coisa que eu vou investir, porque eu acredito no projeto. É isso aí. Ezequiel, a escritor do Guia do Bitcoin. Então, galera, eu só discordo uma coisa, para todo mundo concordando muito, eu discordo que o Bitcoin morreu pela milésima vez. Acho que morreu pela centésima milésima vez. Mas aqui é a verdade. Eu escrevi um texto no Guia do Bitcoin, foi uma tradução e adaptação, falando assim daqueles 110 mil Bitcoins que reapareceram após quatro anos de hibernação. Alguém tinha lá 110 mil Bitcoins em uma carteira, inclusive tem até o nome dela aqui, 15HI, uma coisa assim, 15IH. E aí, agora, esse cara movimentou uma parcela desses Bitcoins para duas grandes exchanges, e alguns ficam já naquele medo do cara despejar e, daqui a pouco, manipular o mercado. E, assim, a gente até pode usar a palavra manipulação, e aí, se é intencional ou não, se o mercado está pronto para isso ou não, como é que é ou não, a gente pode discutir. Mas o fato é que, provavelmente, além do cenário mundial global, uma maior oferta no Bitcoin também pode fazer ele cair um pouquinho, e aí leva todo mundo junto também. Felipe Bitnada. Então, Rodrigo, eu acredito no lance da oferta e demanda. Uma pesquisa no final, no começo desse ano, aliás, mostrou que o número de Bitcoins para trade, né, para mercado dobrou do ano passado para esse ano, né. O ano passado a gente tinha 11% dos Bitcoins existentes usados para trade no dia a dia, na semana, etc. E esse número mais do que dobrou hoje são mais de 23%, tá. Então, é natural que na oferta e demanda você tenha um aumento de Bitcoins em disposição de compra e venda. A procura está diminuindo, porque aquele hype, como o Charles falou, acabou, ou está acabando, ou está se enterrando. Só que a oferta de Bitcoins à venda dobrou, né. Então, você tem mais gente querendo vender, menos gente querendo comprar, ou melhor, você tem mais quantidade de Bitcoin a ser vendido do que gente disposta a comprar aquela quantidade de Bitcoin. Então, o preço cai e isso está levando o mercado todo para baixo, né. Depois, não sei se a gente vai entrar nesse outro assunto, mas a gente tem um problema também do Ethereum. muitas ICOs recebendo em Ethereum, despejando em Ethereum, ICOs onde os desenvolvedores e colaboradores recebendo pela moeda e despejando, e você vê um círculo vicioso, porque o cara precisa de mil reais para bancar o seu funcionário lá, o seu colaborador, então ele precisava de mil moedas, né. E o preço caindo, ele já não precisa de mil, hoje ele precisa de 10 mil, então você tem cada vez mais moedas sendo despejadas sem fim no mercado, né. Então, eu percebo que isso é um círculo vicioso, os grandes saíram um pouco de fora e a sardinhada veio toda querendo comprar e hoje está todo mundo meio que caindo no cavalo. Eu tenho um pouco de cuidado desse negócio, de falar assim, ah, não caiu muito, está barato, eu vou comprar, né. No mercado não existe está caro ou está barato, né. Ele está caro hoje, amanhã ele está barato, depois da manhã ele ficou muito caro. E se o Bitcoin depois da manhã for para mil dólares, estou dando um exemplo, tá, não acho que vai acontecer. Se ele for para mil dólares, hoje o 6 mil está muito caro, né. Então, eu tomo um pouco de cuidado com esse negócio, está caro ou está barato. E a gente segue o barco aí. Muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre um negócio chamado usabilidade, que é o que principalmente expõe o fator da diferença entre preço e valor. O preço que está o Bitcoin, o preço que está o Dash, o preço que está uma criptomoeda, porém, se esse é realmente o valor que ela tem no seu papel de uso. Como você tem aí Tron, EOS, Ripple, que são criptomoedas que tem bilhões de unidades, tem um valor muito baixo, porém tem uma usabilidade muito pequena, né. Vamos começar com o Samuel Braddock do Play Negócios aí. Samuel, o que você acha disso daí? Como é que você passa as informações do pessoal do seu canal em relação a isso? Então, eu acho que essa área ainda é muito complicada a usabilidade. Eu acho que à medida que esse mercado for crescendo, for se expandindo, vai facilitar muito. Uma criptomoeda, não sei se nem se pode falar aqui, uma criptomoeda que está investindo pesado nisso, a Smart Cash é uma criptomoeda muito boa para usabilidade, só que a gente está vendo que o mercado está refletindo, está negativo, está caindo para caramba, o preço está indo lá para baixo, é desesperador, mas é muito boa para utilizar. A gente consegue pagar a conta. Se tudo isso tivesse englobado em várias outras criptos, eu tenho certeza que isso, não só isso, mas isso seria um bom fator para a valorização das mesmas, porque as pessoas iam começar a utilizar, né. Charles, 59 segundos. Vamos lá, usabilidade. Você gravou lá o documentário na Venezuela, o pessoal está realmente utilizando, então isso é uma usabilidade, né. A gente não pode esquecer a Light Network, que está aí bem ou mal, estão crescendo os nodes, mas está devagar, tem gente que reclama de como você vai formatar isso ainda, não é para o usuário comum, a gente não está conseguindo usar aqui ainda, só que o que eu acho interessante, tá, a gente ficar de olho em alguns projetos que estão começando a entregar. Então, por exemplo, você tem aquela rede social Steam, tem um milhão de usuários, você tem o Brave Browser, tem três milhões de usuários, vão acabar o ano com cinco milhões de usuários. Então, eu quero ver esses projetos ano que vem, e quero ver os decks funcionando dentro das redes. Então, quando isso começar a acontecer, aí eu acho que a gente pode falar no aumento. Por isso que as pessoas têm que ter paciência, entendeu? Tem que esperar 2019, tem que esperar 2020, tem que esperar o desenvolvimento, tem que esperar quem está investindo, quem quer a próxima Amazon, a próxima Apple. Não é em um ano que isso acontece, isso acontece em cinco anos, mas é agora que a gente vai comprar para poder lá na frente. Então, resumindo, eu quero ver os decks funcionando, e acho que o momento que a gente está vivendo de censura, por exemplo, de Facebook, Twitter, YouTube, para conteúdo conservador, por exemplo, pode forçar com que as pessoas procurem outras redes sociais, e talvez seja uma rede social descentralizada, por exemplo. Então, resumindo, DEPs e programas que funcionem podem ser o futuro também aí. Passo a palavra. E falando do Steemit, que é na parte de vídeo, que é o do DTube, eu comecei essa semana já colocar os meus vídeos, todos os que eu já fiz até hoje, e vou migrar para o Steemit, para o DTube, porque eu vou ganhar muito mais dinheiro com anúncio do que eu ganharia com o YouTube. E não vão te censurar o conteúdo também. Pois é, pois é. E é uma plataforma descentralizada onde todo mundo que participa é monetizado de uma forma mais justa. Samuel Barbosa. Acho muito interessante, Rodrigo, você tocar nesse ponto, porque tem uma galera muito grande aí que acha que cripto é só para investimento. Se a gente olhar, por exemplo, para a Venezuela hoje, o Dash é uma moeda que está sendo muito usada lá. E o pessoal está usando o Dash para duas coisas. Um, para se livrar da inflação. O pessoal compra Bitcoin, compra Dash, para se livrar da inflação e ir perdendo 5% ao dia, o Bolívar. é volátil ainda, Bitcoin e Dash, só que é volátil. Não é que só desce. O Bolívar só desce. Então, o pessoal está usando como reserva de valor e também está usando para pagar. Já tem mais de mil negócios na Venezuela, a maioria em Caracas, usando o Dash como forma de pagamento. E é isso que o Charles falou é muito importante também. A gente começar a ver os DApps e começar a ver os serviços sendo usados no dia a dia mesmo. A gente no Dash tem um projeto que acho que é bem famoso, algumas pessoas já conhecem, que é a Evolution, que a gente vai trazer username, nome de usuário para a cripto. Vai ficar muito mais fácil de usar em vez de você ter que copiar um endereço grande, passar por WhatsApp, tem que copiar, verificar os três primeiros, os três últimos, colar. É bem complicado mandar cripto às vezes. Você vai ter lá a sua lista de amigos e vai mandar dinheiro por username. E quanto a... Eu acho que uma coisa também que a gente tem que prestar muita atenção é que o Charles falou sobre censura. Não adianta só a usabilidade se a gente não tiver a descentralização junto. Tem projetos que prometem, projetos de plataforma, de apps, de smart contracts, que prometem não sei quantos milhões de transações por segundo. Só que o projeto roda em 20 nodes, 21 nodes, e os caras têm uma forma de controlar qual transação vai, qual transação não vai manualmente. Então, assim, eu acho que você não pode prejudicar a descentralização só pela usabilidade também. Eu acho que tem que ter o meio termo aí, tem que ter o equilíbrio. A galera do Ethereum, pelo que eu tenho acompanhado um pouco, pelo menos eles estão procurando uma forma de aumentar o número de transações ao ponto de ser viável. A gente viu aí o que aconteceu quando o CryptoKitties bombou, atrapalhou bastante a rede do Ethereum. Só que é isso, o Ethereum é uma rede descentralizada, a gente não consegue, não tem ninguém, nenhum grupo de pessoas que consegue censurar transações. Então, acho que a gente tem que buscar a usabilidade com a descentralização, senão não vale a pena. Senão é melhor rodar sua aplicativa na Amazon. Felipe Bitnada. Então, Rodrigo, uma vez a gente bateu um papo assim, no começo da internet, eu lembro que meu pai comprou um computador quando era moleque, bem pequenininho, e era um monstro, ficava lá no canto da sala e ficava só com capa, era capa no monitor, quando pegar pó, né? Quando pegar pó, porque essa era a utilidade do computador, pegar pó. Aí, depois de um tempo, ele trouxe um monte de disquete, botou um jogo lá do Aladim que também só pulava e tal. Então, você entende que eu entendo, né? E aí, depois veio a tal da internet, aí eu abria o navegador lá, o Netscape, era um negócio cinza, eu ficava olhando para aquilo meia hora até rodar o Netscape ali, até aparecer aquele negócio. Eu acho que a gente está nesse estágio na criptomoeda, né? Inventaram um bagulho muito louco, que é a blockchain, é a criptomoeda, é a descentralização do poder, é uma disrupção do dinheiro. Tá, e agora? O que a gente vai fazer com isso? Ninguém sabe, né? Ou ainda não se criou uma forma de resolver isso, né? Você vê a Dash fazendo transação muito rápida, na Venezuela o pessoal usando, Smart Cash eu consigo pagar, eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas a Smart Cash está para lançar uma forma de você sacar dinheiro real com o Smart Cash na casa lotérica. não sei se eu estou dando essa informação aqui primeiro para todo mundo. Já deu, já deu, já era. Já deu. Não sei se ela está pública, mas ela já deu, você vai conseguir sacar real na casa lotérica, né? Então você vê que você tem iniciativas querendo tomar esse rumo, mas até agora ninguém sabe. Eu acho que a gente está na fase beta da criptomoeda, da blockchain, e onde a gente vai ter aí, que nem falaram, né? Acho que foi o... quem foi que falou? Foi o Ezequiel? Não, foi o Charles que falou, né? Que você vai ter o endereço Friendly, né? Que você pode ter um username e tal, não precisa ter aquele... aquela chave gigantesca, né? Então a gente está vivendo a fase beta, e eu acho que leva tempo para a gente chegar nessa maturação de mercado, e eu tenho certeza que a gente vai chegar. Vai ser... Um dia vai ser fácil eu mandar dinheiro para o Rodrigo, o Rodrigo mandar para o Ezequiel, e para o Wilker, etc. E tal. Mas eu acho que a gente tem que galgar que nem eu imagino o que foi lá atrás quando meu pai comprou um computador e só ficava com capinha porque não tinha outra utilidade. Era para dizer que tinha um computador e não servia para nada. Ezequiel, do escritor do Guido Bitcoin. Então, galera, esses dias eu estava vendo o Andrés Antonopoulos falar, e ele falou assim, né? Em que momento nós estamos em relação aí à adoção das criptomoedas e tal? E aí alguns perguntamos para eles, né? Quem são aqueles que são os early adopters, né? E ele falou assim, cara, eu acho que nós não estamos nem na fase dos early adopters ainda, nós estamos na fase do lunático que está tendo a visão que ninguém mais consegue enxergar, né? Daqui a pouco, quando a gente trouxer ainda alguns milhões de pessoas, nós vamos começar a fase dos early adopters. E eu acho que isso tem tudo a ver com usabilidade. Pertence a nós, que já entendemos essa tecnologia, pelo menos nos seus princípios gerais, começar a usar isso na prática, né? Então, eu acho que a usabilidade vem através da adoção. E aí existe um pouco daquela questão de que é o seguinte, a gente tem pena de usar as nossas criptomoedas, não é verdade? Isso é um fato. Mas a gente tem que usar. Então, por exemplo, tem uma dica aí que o pessoal fala, né? Hold 80% e gaste 20% do que você tem. Sem você gastar, você não vai conseguir usar. Sem você usar, aquilo não vai ganhar valor. Isso aqui não ganhar valor, não faz sentido rodar. Então, eu acho que talvez esse seja o caminho da usabilidade. não é esperar ficar user-friendly, mas é tornar user-friendly. E aí, naturalmente, acho que a questão mais importante é trazer comerciantes, negociantes e pessoas que possam trabalhar na prática com isso, oferecendo bens e serviços e a gente comprando bens e serviços uns dos outros, etc., através da moeda. Rodrigo, eu gostaria de apoiar o que o Ezequiel falou. Eu acho isso muito interessante mesmo. Se você só guarda a sua criptomoeda, ela nunca vai servir como dinheiro. Se você quer que isso seja dinheiro, você tem que gastar. Eu tive a sorte de... Teve uma proposta do Dash que passou aqui para a Colômbia, que era a do George Donnelly. Antes, eu reclamava que não tinha nenhum negócio aqui na Colômbia, aqui em Medellín, aceitando o Dash como forma de pagamento. Agora, eu tenho mais de 95 lugares que aceitam o Dash como forma de pagamento. Então, antes de ontem, eu tive... Agora, o que eu faço todo mês? Eu guardo um pouco... Assim, eu guardo uma parte do meu salário para a Rout, só que agora eu deixo uma parte também na carteira, na carteira mobile, para ir na rua gastar. Aí, eu peguei lá, minha esposa e meu irmão, a gente foi lá almoçar num lugar que vendia costela e hambúrguer. cara, e assim, aí eu perguntei, aceita o Dash? A menina falou, aceita, aceita o Dash. Comprei lá e assim, o que é mais interessante é que não existe forma de dinheiro mais fácil de usar que a criptomoeda para mim hoje. você pega o seu celular, fica nem um código QR e aperta um... bota lá a digital, né, ou o seu PIN, a sua senha e já foi o pagamento. Meu irmão estava falando assim, caramba, é muito rápido, né, eu falei, é muito rápido. Você não tem que pegar o cartão, passar, esperar a maquininha, ligar e aí, depois de três dias, vai cair o dinheiro na conta, aí se eu quiser, eu posso estornar a transação, né, não tem nada disso. Então, eu acho que a gente que é, que gosta de divulgar as criptomoedas, a gente também tem que ser uma parada, uma parte para gastar, senão a gente está, não está, como é que, eu não sei falar isso em português, é welcome to talk, né, você não está fazendo o que você está falando. Fala muito e faz pouco, né? Exatamente. E outra coisa interessante também que o, que o Zequiel falou, a gente não é nem early adopter ainda. Se a gente, assim, às vezes a gente, a galera de cripto, que tem muito contato com galera de cripto, acho que todo mundo sabe de cripto, todo mundo usa cripto. Só que eu estava aqui analisando enquanto o Zequiel estava falando, quantas pessoas na minha família tem cripto? Só eu e meu irmão, porque eu dou mesada para ele em cripto. Fora isso, ninguém na minha família tem cripto. Agora, se você pensa, há três anos atrás, quem tinha o WhatsApp na minha família? Alguns primos, né, a galera mais conectada. Hoje, minha avó me manda bom dia todo dia pelo WhatsApp. Então, agora já é mainstream. Então, acho que quando todo mundo, ou pelo menos metade da sua família tiver cripto, aí sim a gente vai estar ali. Ou pelo menos ainda os seus primos mais jovens, a galera que é mais conectada tiver cripto, nem os meus primos mais conectados têm cripto. Então, eu acho que a gente está bem no comecinho mesmo. Eu acho que só falta o Wilker agora, o The Top Saber. Isso. É interessante o que você falou, porque realmente, na minha família, a única pessoa que tem criptomoedas sou eu e as demais pessoas lá da minha família ficam olhando para mim como se eu fosse louco, mas eu acho assim, quando a gente fala de criptomoedas, o que vem para a mente? Uma forma digital de pagamento e eu acho que tem muito mais do que isso no meio de criptomoedas. A gente tem plataformas que oferecem vários serviços e não só a gente necessita dessa adaptação das criptomoedas no mundo real, assim também como a usabilidade dessas outras plataformas no mundo real. A gente precisa de uma migração dessas tecnologias. O modelo atual de negócios é integrar as criptomoedas descentralizadas no seu modelo. Eu acho que é basicamente isso aí. A opinião de vocês como um todo explana de forma legal. E o que cada um falou um pouco aí, juntando tudo, faz completamente sentido para mim, porque a gente tem várias plataformas que não estão sendo usadas como deve ser. E quando a gente tiver essas plataformas, as criptomoedas, a tecnologia blockchain sendo utilizada no dia a dia, a gente vai ter um mercado possivelmente mais estável. Mas hoje é isso aí. A gente está participando da versão completamente antes do beta, completamente inicial. Eu acho que a gente está tendo um grande prazer de estar começando nesse meio de criptomoedas. nessa semana o Sinclair Moulin, que eu acho que é o youtuber que tem o nome mais chique de todo mundo aqui, ele gravou um vídeo aí chamando as previsões de araques em quem acreditar e tudo mais. E todo mundo falando, o McAfee falando que o Bitcoin está a 40 mil dólares agora em junho e não bateu isso. O Tom Lee da CNBC falando que o Bitcoin vai chegar a tal preço. E está todo mundo esperando, nós estamos esperando os contratos futuros da CBOL, estamos esperando os ETF, estamos esperando o cartão de crédito ou de débito para Bitcoin, para Dash, estamos esperando a Light Network sair, está todo mundo esperando ter esse boom e até agora não teve. O que vocês acham que está segurando isso e o que a gente pode falar para o pessoal que segue a gente dos nossos canais de informação que prever o futuro é impossível. Nem a Mandinal ou o Walter Mercado sabia fazer isso, mas como é que vai agora caminhar o fluxo de informação para esse movimento andar para frente? Vamos começar com o BitNada. Felipe? Cara, Rodrigo, esse é um assunto meio foda, porque a gente aqui que é YouTube e tal, todo mundo gosta de fazer o vídeo sensacionalista, o YouTube recomenda que a gente faça e eu não consigo fazer, cara, eu não consigo pegar um vídeo e falar assim, o Bitcoin vai chegar a 90 mil no mês que vem, porque, cara, eu não acredito nesse tipo de previsão. Esses grandes caras, esses grandes economistas que ficam dizendo o Bitcoin vai chegar a zero, o Bitcoin vai chegar a 200, esses caras, na verdade, eles querem manipular a massa, porque eles têm nome, eles têm know-how, eles têm títulos e eles querem manipular a massa para vender caro, comprar barato. Essa é a realidade. Então, eu sempre dou risada, eu até comento no canal, sempre quando vem essas previsões, esses dias saiu, acho que foi até lá do guia do Bitcoin, não lembro de onde veio, é uma previsão que o Monero ia chegar a 14 mil e a Ripple ia chegar a um centavo, né? Porra, se eu tivesse essa informação, meu amigo, pô, você fica tranquilo que eu ia estar, eu vou ficar milionário daqui a 10 anos, entendeu? Eu não vou sair dando de graça assim para todo mundo divulgar. E eu dou risada, né? Porque o ano passado a gente tinha previsões, né? O cara ia cortar o próprio pênis, né? Se não chegar a um milhão de dólares, né? Um milhão de dólares até o ano que vem, ele falou esse ano, o John McAfee falou esse ano que ia chegar em 15 mil em junho e aí não chegou, ele arrumou uma doença lá, foi para o hospital. Então esses caras gostam de estar aparecendo, né? Eles gostam de aparecer e eu tento ser responsável, eu não fico nessa, o pessoal vira e mexe e me pergunta, Felipe, começa a subir, Sobe 100 dólares e o cara fala, Felipe, e agora? Vai chegar 20 mil? Eu falo, calma pessoal, o ano inteiro está em queda, a gente está 8 meses em queda, 9 meses em queda, aí o cara acha que daqui para o fim do ano em 3 meses o negócio vai explodir tudo o que não aconteceu esse ano. Eu acho que esse ano é um ano de queda, o ano que vem provavelmente deve ser também, eu não entendo que a ETF vai melhorar o preço do Bitcoin, pelo contrário, o cara compra, mas ele também vende, as pessoas esquecem disso, né? a gente está aqui por causa da adoção, por causa da tecnologia, porque a gente acredita, um cara que vai comprar milhões ele está cagando para a blockchain, ele quer fazer dinheiro, ele vê o dinheiro, os milhões dele subirem 10%, ele vende, está cagando e andando, está certo? Não tem esse negócio de o cara vai usar ETF para rodar, isso não existe, o cara vai pagar um papel para alguém rodar para ele, ele não consegue comprar uma Ledger, uma Treasury e rodar ele mesmo, ou pagar um nerd aqui, ensinar a ele como custodiar suas criptomoedas, então eu acho que tem muito food, eu acho que o pessoal gosta muito de falar ETF é a notícia do momento, e para mim pode até ter um pequeno preço no começo, mas o cara compra e o cara vende, essa é a realidade. Muito legal, Samuel Brodok do Play Negócios. Então, é muito louco esse assunto, porque, cara, eu vejo muita coisa, a gente que é youtuber, a gente vê muita coisa na internet, o pessoal usa esse sensacionalismo, essa análise concreta para gerar dinheiro, para vender, e a gente vê muito, Bitcoin 2.0, não quero citar nomes aqui, a próxima moeda que vai valorizar 10 mil por cento, cara, a gente vê muito. Foi preso hoje o cara, foi preso hoje. Eu vejo essa notícia. E tudo isso é voltado, mas na verdade ninguém sabe, ninguém sabe, se você pegar o gráfico do Bitcoin hoje, fazer uma análise gráfica, sair uma notícia, o mercado muda. então não tem como a gente controlar isso, é tudo embrionário, como a gente estava conversando desde o começo aqui, é tudo o início ainda, é tudo muito volátil, porque não tem tanto volume, então a gente está no começo, a gente está engateando, assim como vocês escreveram sobre a internet, é exatamente isso, está tudo no começo, e exatamente o Bitnada falou aí, esses caras usam essas informações para manipular o mercado, para o mercado inflar, e eles vendê-la em cima e ficar todo mundo bem, entendeu? Mas é aí que está, se existem pessoas mais experientes, pessoas com paciência, que é um ponto super importante, a paciência, porque a gente está no começo, a gente fica mais maleável a esse tipo de notícia. O problema é que tem muita gente nova, muitas pessoas que começou, viu o Bitcoin saindo no Fantástico, comprou na alta e falou assim, pô, agora vou ficar rico, porque se subiu até aqui vai subir mais, entendeu? Só que a pessoa não sabe que o mercado está no começo, ela só quer saber quanto que vai valorizar na próxima semana, e não tem paciência para rodar, vou tirar daqui, eu vou descrever, esse ano é de baixa, talvez esse ano é de baixa, talvez o próximo ano é de baixa, pega uma pessoa iniciante, pergunta para ela se ela tem psicológico para aguentar um negócio desse. Então, é tudo questão de manipulação, ninguém sabe, eu acho que é tudo, a gente está criando uma base, quando essa base ficar sólida, esse mercado só tem a expandir, basicamente é isso. Charles, 59 segundos. Fala, bom, acho que o pessoal também já falou, apontou algumas coisas, eu tenho uma linha mais de notícias, então acabo lendo sobre muitos projetos, e conforme eu disse no início, eu acredito nisso aí para daqui a dois, três, cinco anos, nessa linha de que vários projetos vão morrer, morrer de acabar mesmo, de desaparecer, porque não vai entregar nada, o cara se propôs a ser uma rede social descentralizada, aí cinco programadores saíram, desistiram disso, a moeda vai caindo, e vários vão surgir, vão criar apps, vão ser utilizados, e quem sabe até ano que vem, por exemplo, uma rede social dessa, tipo o YouTube aí não exploda, traga a mídia, a mídia traga o hype, traga o investidor, então assim, talvez essa fagulha acenda aí em 2019, 2020, aí volta o hype, volta tudo, mas hoje eu estou tentando me especializar em catar o que pode bombar, daqui a pouco, mas bombar de realidade mesmo, porque está entregando, porque como o Brave lá, pô, três milhões de usuários, cara, todo dia, tem gente usando ali o negócio, então já começou, agora tem que ter paciência, então é isso aí, paciência. Wilker é top saber, é isso aí, eu acho que a mídia, ela pode usar a sua influência tanto para causar um hype, quanto para destruir, para causar uma queda no mercado, porque igual vocês falaram aí, as pessoas que estão no mercado de criptomoedas hoje, geralmente nunca investiram nas bolsas de valores, nunca investiram em nada desse tipo, e agora acha que, ah, vou comprar bitcoin, vou ficar rico, e não faz nenhum tipo de estudo, não estuda como funciona, como o mercado funciona, nem nada do tipo, não estuda o projeto, o que é fundamental em relação a esse projeto, e já acha que vai ficar rico. Eu acho que em relação aí, aos ETFs, aos contratos de futuros, um que a gente já viu, o que o contrato de futuro do bitcoin fez com o bitcoin, eu não posso afirmar que essa queda é devido aos contratos de futuros, mas eu acredito fortemente, que não só o grande hype que a gente teve no final de 2017, quanto a pessoa poder ganhar apostando na queda, causou um pouco desse peso no mercado agora em 2018. Então, o sistema, por ser um mercado descentralizado, o sistema não tem poder sobre o mercado, então o sistema utiliza as ferramentas que eles têm, que é a mídia, e também trazendo o sistema convencional para dentro do mercado de criptomoedas, porque a partir daí começa a se tornar um mercado institucionalizado. Então, se a gente tem lá ETFs, se a gente tem contratos de futuros do bitcoin, da Ethereum, que quer lançar agora no final do ano, a CBOE quer lançar agora no final do ano, então a gente começa a ter um institucional dentro do mercado de criptomoedas se trazendo possibilidades de manipulação. E eu acredito que é isso aí mesmo, é você fazer a sua análise e fundamentalizar por trás dos projetos, tentar descobrir os projetos que possam ter maior usabilidade no futuro próximo, não daqui a um mês, dois meses, mas para os próximos anos e aproveitar esse momento que o mercado está com essa volatilidade, obter o conhecimento e a partir daí tentar tirar, pegar um pouco do mercado, 3%, 4%, 5% por dia aí, se você conseguir fazer isso aí sobre um estudo lógico, seria bom. Mas eu acredito que é isso aí. Esse aqui é o Gomes do Guia do Bitcoin. Então, Rodrigo, você faz uma pergunta legal, né? O que está faltando, né? E talvez o que está faltando não é prever o futuro, não que não seria bom prever, né? Quem prever o futuro deve ficar milionário, aliás, já ficou, porque já comprou a um centavo lá atrás e já está hoje, é bem longe daqui, né? Mas tem umas empresas aí que prever, tem umas empresas aí que prever. por R$ 59,00 mensais em 12 parcelas, né? E dá 60% garantido sem risco, né? Então, assim, o que está faltando, eu acho que aí não é caso a previsão de futuro. O que está faltando, talvez, é todos nós que conhecemos a tecnologia, não só esperarmos ela bombar, mas fazermos alguma coisa para isso acontecer. Então, assim, nem todo mundo vai fazer a mesma coisa, naturalmente, mas quem trabalha com educação vai educar, quem trabalha com desenvolvimento vai desenvolver, quem trabalha com negócio vai gerar negócio em cima disso, quem trabalha com tradução vai traduzir, quem trabalha com evangelização e palestra e mídia vai fazer isso e fazer de uma forma consciente para trazer educação que talvez seja a questão mais difícil e mais fundamental de todas. Prometer lucro ou vislumbrar lucro é a parte fácil dessa história. Agora, construir o valor é a parte mais difícil, porque você vai ter que educar as pessoas em termos financeiros e em termos sociais, porque no final é isso, é uma revolução social via blockchain que vai ter implicações políticas, mas as pessoas não estão muito a fim de estudar tudo isso a fundo. Elas estão simplesmente a fim de ganhar dinheiro e de torcer para as suas moedas ou partidos políticos predilectos. Enquanto essa mentalidade não mudar, a coisa não vai andar. Então, é necessário um trabalho de base muito profundo e cada um fazer a sua parte para que isso venha a acontecer e aí a gente possa estar preparado para o próximo hype ou para os próximos rides, para isso se bombar e bombar de uma forma cada vez mais saudável. E corram das promessas de ganhos garantidos aí, porque isso aí não tem nenhuma garantia nesse mercado. Golpe, golpe, golpe. Samuel Barbosa, desenvolvedor das carteiras de androides para o Dash Dinheiro Digital. Acho que a galera que faz esse tipo de previsão faz mais para chamar a atenção, conseguir clique, conseguir visualização do que ajudar alguém mesmo, ajudar o mercado. Porque se tivesse, assim, previsão de preço ajuda quanto? Ajuda você talvez a ganhar, acumular mais dólares, mais reais? Porque assim, se alguém falar para mim, vai cair e em dois meses vai cair 20%. Eu vou esperar esses 20% para comprar, porque eu não quero acumular a dólar, eu quero acumular a cripto. Tem uma coisa interessante também que acontece que é, por exemplo, o Bloomberg Crypto no Twitter, não sei se foi anteontem ou ontem que teve um pump forte no mercado das criptos, subiu aí, o Dash chegou a subir 20%, o Bitcoin subiu para caramba também, a Bloomberg Crypto não tuitou nada. Hoje, o preço caiu para caramba, você vai lá, se você ler o feed da Bloomberg só cai, já devia estar em zero esse negócio, só cai. Isso é muito engraçado, né? E assim, Rodrigo, eu quero ver o pessoal falar quantos dólares vão estar em circulação daqui a um ano ou quantos reais vão estar em circulação daqui a um ano ou se a moeda do Brasil, quero ver você falar isso com certeza, se a moeda do Brasil da Argentina vai ser a mesma que está em circulação hoje em um ano. Ninguém vai conseguir falar isso porque ninguém controla, né? Assim, na Venezuela se eu falasse a gente aqui, a gente teve essa semana que atualizar a carteira correndo porque mudou a moeda, mudou o número de zero, a gente teve que atualizar lá o código da moeda da Venezuela, mudou de PEC para a VS, só que assim, eu consigo dizer, não sei agora de cabeça, mas eu consigo dizer por matemática quantos bitcoins vão estar em circulação no mesmo 5 de setembro daqui a um ano, eu consigo dizer quantos dash vão estar em circulação daqui a um ano, então assim, o que é mais confiável? O que está baseado na matemática ou o que está baseado em uma galera que assina um papel e imprime em não sei quantas quantidades, unidades dessa moeda? Eu acho que seria bom a galera começar a prestar atenção no quanto você tem relativamente ao que tem no mercado, ah, eu tenho um real, quantos reais tem em circulação no mercado? Ah, eu tenho 0.1 bitcoins, quantos bitcoins vão estar em circulação daqui a um ano? É, galera, é o seguinte, eu falo uma coisa para você, o futuro é esse aqui, o dinheiro de papel, quanto mais o governo precisa, mais ele vai imprimir, esse negócio de criptomoedas não vai dar em nada, é tudo uma furada só para vocês perderem o dinheiro, bem, o papo mais do que inteligente aqui, galera, hoje vou apresentar todo mundo de novo aqui, ó, tivemos o Samuel Bradoque do Play Negócios, Samuel Barbosa, desenvolvedor da carteira Android do Dash Digital, Felipe do canal BitNada, Wilker do canal Top Saber, Ezequiel Gomes, editor do Guia do Bitcoin e o Charles, youtuber do canal 59 Segundos, vou deixar a descrição do canal de todo mundo aqui para quem quiser curtir, seguir, compartilhar, e é claro, mais uma vez, obrigado a todos pelo papo mais do que inteligente e a gente volta para um próximo debate aqui do Dash Dinheiro Digital. Até a próxima, galera, obrigado. Valeu, obrigado. Dash Dinheiro Digital. Tchau.